Fala rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minas.Kar Meus queridos, hoje nós temos uma notícia não muito boa, uma notícia pouco triste De um dos nossos amigos inscritos aí do canal, que participa muito do quadro coleções Ele falou, Leandro, aconteceu algo complicado comigo, a gente vai gastar uma fortuna Quase mais de, aliás, mais de 7 mil reais no meu carro Eu falei, vamos contar essa história aí, ele vai contar pra vocês Do HB20 dele, pra vocês ficarem atentos Um modo aí de se prevenir, porque o prejuízo foi grande, durou muito no bolso dele Eu falei, meu, vamos falar pra galera, por que não, né? Informar a vocês, ele vai estar mostrando aí o carro E vai a pena, né? Pra gente estar ciente E às vezes tá até ajudando alguém a se livrar de um belo prejuízo, né? Não é porque às vezes a gente tem um prejuízo que nós não vamos ajudar o próximo a evitar, né? De ter um prejuízo desse Eu achei muito legal, do Carlos Maurício, lá do estado do Rio de Janeiro, né? O interior do Rio de Janeiro ali E eu achei muito bacana a parte dele, querer informar a galera aí, ajudar Porque, meu, às vezes vai estar evitando muita gente de ter esse prejuízo, né? É igual alguns que eu já tive também Já tive o meu primeiro carro, do Tempra Que trocou a correia dentada e não trocou o esticador Travou, hum, tem que fazer um motor com o válvula, ó Fiquem atentos, começou a fazer um grilinho na correia Meu, para, vai olhar Troca a correia dentada, troca os esticadores Meu mecânico mandou eu trocar a correia dentada E me avisou que tinha que trocar os esticadores, né? Os rolamentos Meu, travou Não deu uma semana, trocou a correia, travou o carro Na época, né? Eu tive um prejuízo enorme A gente tinha que fazer toda a parte do cabeçote do motor ali Então a gente tem que ficar, né? Atentos a essas dicas Pra estar ajudando aí, evitando, né? Tá bom, meus queridos? Bora lá ver esse vídeo, é muito importante Espero que ajude muitas pessoas a evitar esse grande prejuízo Meu, quase 8 mil reais de prejuízo Olha só E obrigado, Carlos Maurício aí Por estar orientando aí Ajudando a gente a se prevenir Né? De um belo prejuízo Fiquem com o vídeo, galera! Fui! Boa tarde pra todos aí Uns 8 quilômetros de distância Da minha casa Da minha casa Eu insisti, vim Que entupiu o catalisador Eu forcei Forcei o carro Até que em casa Porque o carro perde a força Primeiro Ele muda o ronco do canto de escarga Ele fica roncando e perde a força Eu insisti Não era pra ter feito isso Eu fiz Era pra ter parado o carro Chamar o rebote Pra trazer Pra trocar o catalisador Além do quilômetro do catalisador Troquei É mil e quatrocentos do catalisador Esse quilômetro Eu também tomei E outra coisa Chegou aí Eu vou abrir aqui Pra mostrar pra vocês O que aconteceu O vídeo foi grande O catalisador Está aqui Nesse local aqui Ele entupiu Eu forcei E o pó Veio tudo pra cá Pro cilindro Pro pistão Eu tive que fazer pistão Cilindro Anel Arranhou as camisas Tive que fazer tudo E é por cima Também fui brigar Trocar o Trocar o radiador Que também estava ruim E essa tampa aqui também Gente Essa tampa aqui também Outro problema De oito meses De oito e oito meses Tem que trocar essa tampa Ela trava Se a tampa estiver velha Ela trava Muitos tempos de uso Ela trava O ar entope E o ar não solta E não deixa vir Água pro radiador E esquenta o carro Aí eu vou te alertando Estou alertando Esses problemas Pra evitar Prejuízo mais caro Entendeu Meu guerreiro E outra coisa Chega aí Outra coisa Aqui Tá frio A temperatura Chega até no meio Se passar um pauzinho Mais pra cá Gente Não insiste Não insiste Para o carro Se esquentou a temperatura Do meio pra cá O certo é até aqui Daqui pra cá Dois pauzinhos em cima do meio Não insiste Não anda Porque esquentou no carro Ou pode ser O Essa tampinha que eu falei Do radiador Que tem que trocar Ou pode ser também A válvula termostrática Também Se tiver travada Rua Tem que trocar Tem que substituir por outra Tem que substituir Essas peças Por outras peças Peças novas Entendeu É isso gente Tem que ligar aqui É isso que é a letra Que eu quero falar pra vocês Essa explicação Pra alertar Pra todos os proprietários Que tem o HB20 O meu é automático O meu é automático E fica mais caro Que o reviso Porque manual Fica mais fácil Pra tirar o motor Já o automático Eles cobram mais O preço a mais Pra tirar o motor Pra remover Pra trocar pistão O anel Ele vem pro reviso Quase 8 mil Então isso aí Essa alerta Quero mostrar pra vocês Um abraço Pra todos os guerreiros Um abraço Leandro Um abraço pra vocês Frito do Novo Pra todo mundo E E Olha esse canal Veja esse canal Minhos.car De Leandro Assiste Vale a pena Muita miniatura Muita coisa boa Caso em miniatura E esse ano Que seja melhor Pra todos E um frito do Novo Pra todo mundo Abraço Fica com Deus Novo Mecados Fui Legenda Adriana Zanotto